Muitos contribuintes de Campo Mourão compareceram na Prefeitura para efetuar o pagamento do IPTU com desconto de 12%. Segundo o secretário da Fazenda e Administração, Altair Casarim, a partir de amanhã até 8 de abril, o desconto será de 8% para o pagamento à vista. O desconto de 12% é apenas hoje, a partir de amanhã já passa a ser 8% que seria a segunda opção. Ou quem optar para o pagamento de 10 parcelas começa no dia 12 de março. Quer dizer que quem optar pelo pagamento de parcelado, a primeira parcela vence no dia 12 de março? Isso, a primeira parcela vence no dia 12 de março para quem optar pelos 10 pagamentos. E quais são as vantagens de quem paga o IPTU à vista em cota única? Hoje os 12% é uma grande vantagem em função de que se tiver o dinheiro na poupança ele apenas dá 0,5% e esses 12% é acima da renda, o dobro praticamente. E além disso ainda tem um benefício que na próxima pagamento quem pagar a vista terá um desconto de mais 10% no ano seguinte. Secretário, e o parcelamento no caso do atraso? Quais são os juros e as multas? Os juros são 1% ao mês e a multa é de 2% até 10%. E no final do exercício é acrescentado mais 10% em função da inscrição em dívida ativa. A pessoa que tem IPTU em dívida ativa ou em outras taxas municipais também pode procurar a prefeitura? Não precisa ser praticamente hoje ainda, mas quem tem dívida ativa a partir de amanhã poderá procurar o passo municipal onde nós poderemos verificar os cálculos que tem um desconto inclusive de 70% do juros e 70% da multa. E quem tem também cobrança judicial poderá comparecer junto à nossa procuradoria, ao nosso advogado e ele orientará de como deve ser o procedimento junto ao fórum. Muita gente aproveitou o desconto de 12% nesse pagamento no dia 8 de março e procurou a prefeitura municipal para efetuar o pagamento. É o caso do senhor Rubens Batista que resolveu pagar a vista IPTU. Por que o senhor resolveu? Eu trabalho fora, trabalho numa empresa e eu fico 24 dias fora, inclusive amanhã eu tenho que viajar e daí a gente pagar o julho não é bom, né? É bom a gente pagar a vista e quitar tudo. E aproveitar esse desconto. E aproveitar o desconto. Isso. Você sempre paga o imposto da sua vista? Sempre. Tudo à vista. Tudo à vista eu paguei à vista. Inclusive tem um menino que eu passei um terreno para ele, ele deu o terreno para ele, né? Então ele paga parcelado, né? Mas nós vamos mexer com a escritura jazinho daqui uns dias, mas vamos mexer com a escritura para ele. E aí